Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão do Banco Original Digital sem Anuidade. O primeiro cartão do banco sem anuidade para sempre. Cartão Internacional do Banco Original. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O Banco Original lançou essa semana o cartão verdinho. O cartão esse que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo. O cartão Banco Original Internacional Digital. Para adquirir esse cartão, você precisa baixar o aplicativo no celular, preencher o seu cadastro, abrir uma conta corrente e sendo aprovado, você irá receber o cartão... Você vai escolher a modalidade, logicamente pela renda. Eles vão escolher a modalidade pela sua renda e vão enviar para você o Internacional, o Gold, o Platinum ou o Black. Você vai poder escolher também pela modalidade Internacional grátis, sem anuidade, sem tarifa. O cartão Internacional do Banco Original é da linha Mastercard. Então os serviços não são do banco e sim da Mastercard. Vamos fazer um comparativo dos quatro cartões do Banco Original juntos. Vocês estão vendo na tela do vídeo aí o benefício do Original Internacional, que é um cartão anuidade grátis para sempre. E ele tem o benefício cashback original, aquele que eu já mostrei no vídeo anterior. Cartão múltiplo, crédito e débito, aceito internacionalmente, saque nos caixas 24 horas, gestão de controle pelo aplicativo. Benefício do Mastercard, surpreenda. O Original Mastercard Gold, anuidade, ele pode ser de graça. Já já eu falo porque pode, né? E os benefícios todos do banco, né? O Mastercard Platinum Original, também a anuidade pode sair de graça, tá? Os quatro primeiros meses, o Gold, o Platinum e o Black, são de graça. E os benefícios que tem, todos eles, com a bandeira Mastercard. E os benefícios do banco, né? Que tem aí, que é o cartão múltiplo, crédito e débito, para todos os quatro cartões, tá? A anuidade deles, também pode sair de graça. Os benefícios do Gold, como eu já falei no vídeo, Mastercard Surpreenda, seguro de proteção de preço, seguro de proteção de compra e garantia estendida. Do Platinum, o Mastercard Surpreenda, concierge, agências de viagem, seguro emergencial, emergências médicas, seguro emergências médicas, cash, carta de cheirinho, né? Eu já fiz um vídeo de carta de cheirinho. Master seguro automóveis e inenção de rolha, que é em restaurantes, tá? Mastercard Black, Mastercard Surpreenda, seguro de proteção de preço, seguro de compra e garantia estendida, concierge, agências de viagens, seguro emergências médicas em viagens, carta de cheirinho, automóveis, isenção de rolha, perda de bagagem, cancelamento de viagens, sei lá, VIP Mastercard Black, é Long Decay, Boingo, que é Wi-Fi grátis, programa Duty Free e roubo em caixas eletrônicas. Então, esses são os benefícios que tem os quatro cartões do banco original, tá? Esses são os benefícios dos cartões, os quatro do banco original. Vamos ver então agora, para ter um cartão internacional sem anuidade, como que funciona. Só recapitulando, lembrando que o cartão internacional, ele tem anuidade grátis, para sempre, sem tarifa, tá? Você não irá pagar anuidade do cartão. Lembre-se disso. Para ter um cartão do banco original, você precisa abrir uma conta corrente. Você vai escolher por pagamento de serviços avulsos e não pagar nada por mês, se não usar a conta, tá? E se tiver o cartão internacional, também não irá pagar nada por mês, porque é um cartão sem tarifa. Se você escolher a conta corrente R$ 9,90 por mês, então você terá serviços ilimitados do banco original por R$ 9,90. E poderá ter o cartão internacional sem anuidade também, ok? O Gold, você terá 4 meses de isenção. O Platinum 4 meses e o Black 4 meses, tá? E para ter esses cartões, você terá as anuidades, caso pague, né? Do Gold, Platinum e Black. Do Gold, 12 de R$ 10,50. Do Platinum, 12 de R$ 16,75. E do Black, 12 de R$ 35,50, tá? 50% de desconto na primeira anuidade, depois dos 4 meses, o Gold, Platinum e Black. Internacional, grátis, para sempre, tá bom? No segundo ano, caso você não atinja os benefícios para a isenção do cartão Gold, Platinum e Black, Então, o Gold fica 12 de R$ 21,00, o Platinum 12 de R$ 33,50 e o Black 12 de R$ 71,00, tá? Agora, os cartões podem sair também sem anuidade, o Gold, o Platinum e o Black, como o Internacional, tá? Vamos ver, então, como faz para ter a isenção dos outros cartões igual o Internacional, tá bom? Então, o Internacional, grátis, o Gold, gasto mensal entre R$ 1.000 e R$ 1.499,00, 50% de desconto na unidade, se você gasta de R$ 1.000 a R$ 1.499,99. O Platinum, gasto mensal de R$ 1.500 a R$ 4.979,99. E o Black, mensal de R$ 5.000 a R$ 9.979,99, para você ter a isenção de 50%. Para você ter a isenção de 100%, o Original Internacional é grátis, o Gold, investimentos a partir de R$ 25.000,00 ou gasto mensal a partir de R$ 1.500,00. O Original Platinum, investimento a partir de R$ 100.000,00 ou gasto mensal a partir de R$ 5.000,00. O Black, investimento a partir de R$ 300.000,00 ou gasto mensal de R$ 10.000,00, tá? Então, todos os cartões do Original podem sair de graça, tá? Todos podem sair de graça mediante essa comparação que eu fiz para vocês. Para solicitar o cartão, o Gold, o Platinum, o Black ou o Internacional, você irá passar por uma análise de crédito, irá ser feita a consulta de SPC. Tomem cuidado, porque se você já tem consultas feitas, está pedindo muitos cartões, o seu score pode baixar ainda mais pedindo mais cartões. Só peça, só abre a conta corrente, se você realmente estiver precisando de crédito, tiver com o score bom, com o limite legal, seu score estiver bom, a análise sua estiver legal, aí você abra caso tenha interesse para ter essa conta. Lembrando que o pacote de serviços do Original, você pode escolher o avulso ou o mensal de R$ 9,90,00, ilimitado, tá? E se você escolher o Gold, o Platinum ou o Black, você irá pagar a unidade que eu mostrei aqui no vídeo, caso você não atinja esse perfil de gastos ou investimentos com o banco, tá certo? Vale a pena, Leandro, pedir esse cartão internacional do Banco Original? Vale a pena, se você escolher o cartão internacional, que ele não tem limite para gasto ou não tem um certo valor na régua aí para comprar, que ele já é de graça, né? E você escolher a conta, o pacote avulso, com serviços avulsos, e aí você não vai usar a conta corrente, você vai usar só o cartão. Para pagar, você gera o boleto pelo aplicativo, paga em qualquer banco, ou deposita na conta do banco e paga pelo aplicativo na própria conta do banco, tá? Essa é a forma de vocês terem o cartão do Banco Original. Comprovante de residência, comprovante de documentos pessoais e a renda vai servir de uma análise para você ver, para saber em qual perfil que você se enquadra, internacional, Gold, Platinum ou Black, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao primeiro cartão internacional sem a unidade do Banco Original. Que maravilha, né? Vou dar uns abraços hoje para todos vocês que estão pulando o carnaval aí. Não deixe de assistir os nossos vídeos, hein? O carnaval chegou, tá todo mundo aí se divertindo. E eu quero dar um abraço para o pessoal de Salvador, que tá aí com uma folia total no Brasil aí. O pessoal aí de Olinda também, um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal do Rio de Janeiro, carnaval maravilhoso no Rio de Janeiro também. E o pessoal de São Paulo aí que tá pulando o carnaval. E purem assistindo o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Diz com Deus!